Olha como são aleatórias, viu? Aí, assim, a gente vai aí, porque você tá meio triste, sei o que. Eu digo, tá bom, pra ver o Miguelzinho, traga, não sei o que. Aí eu acho que eu cego umas bolas e um pouco. Aí eu perguntei pra quê? Pra cantar parabéns, porque eu tava triste. Pra animar, não pode animar. A gente fez uma porta de surpresa. A intenção é maravilhosa, mas muito aleatória, viu? Aí você chega e fica não dando parabéns. Eu dei, não, tá ali, não. Parabéns demais. Não deixou, não tá parabéns. Mas obrigado, viu? Deixa eu dizer uma coisa. Aí nasce daqui a 18 dias. Meu Deus, assim, quando eu voltar de viagem, quero estar lá no parto. Quero estar lá. Quero estar. Você tem que estar, já pensou. Meu Deus. O que foi, meu tio? Tá chorando, meu tio. Tá grimpadinho. Meu Deus. Ô, gente, o que foi? Camisa feia essa que botava no meu fio. Meu Deus. Eu tava dizendo aí, o Miguel é leonino. Aí, ó, você quer chamar a atenção dele? Ele é tipo assim, fique de boa. Se você ficar tipo, ele não vai lhe dar atenção. Aí eu tô aqui, dando ignorada básica. Aí ele já deu uns dois sorrisinhos aqui de canto, ó. Entendeu? É muito esse menino. É uma... Agora, se você começa a dar atenção pra ele, ele fica... Não, mas ele ignora. É. Ó, como é... Ele sabe que já tá falando dele. Ele sabe. Ele sabe. Você sabe que tá falando de você, viu? Não. 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 Ele sabe que tá falando de você, viu? 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 Ele sabe que tá falando de você, viu?